E aí, moça, tá gravando, tá gravando agora. Então, então, Anny, Anny. Eu não vou te dar esse dedo aqui, porque é feio, o médio, então vamos dar um recado pra ela agora. A gente vai dar um recado pra tu aqui, ó. Hashtag Anny babaca. Hashtag Anny otária. Hashtag muito babaca, Anny. Hashtag muito otária, Anny. Otária muito babaca, muito. Falou. Perdeu, Anny. Hashtag instagood. Porque a Anny não soube filmar o vídeo. We work hard, play hard, work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Come on, baby, and drop it. Scrub the floor and just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I beat the wind that you rockin'. Hit that thang, thang. Girl, stop it. Wanna just bang, bang, and pop it. While the club crowd is just watchin', you work it out. Got a gang of cash and it's goin' all on the bar. Now work it out. And it's goin' fast, cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, you might've just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Now work it out. Hey! We work hard, play hard, keep partying like it's your job. Hey! Some fresh to death lookin' plush. Ladies can't get enough. Got my fitness on lookin' buff. And all my people with my trust. Holdin' down for my city. If they askin' you, I'm not guilty. Only thing that I'm guilty of is makin' you rock with me. Work it out. Got a gang of cash and it's goin' all on the bar. And it's goin' fast, cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, you might've just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, now make this whole thing yours. Now work it out. Hey! Said our hustlers work is never through. We makin' it cause we makin' moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Hey! Said our hustlers work is never through. We makin' it cause we makin' moves. The only thing we know how to do. Said it's the only thing we know how to do. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Work hard, play hard. Work hard, play hard. We work hard, play hard. Keep partying like it's your job. Hey! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí? E aí? Aqui, aqui, aqui. A briga. Vem, Jalpa. Vem! 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 Ai, já foi! Não quebra, não! Vem! 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 Quem dizes em seu nome não vos abandone jamais Eu quis dizer Você não quis aceptar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero me dizer Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Vocês não vão ver o que houve errado e o meu ouro foi Que estar ao teu lado gostaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia teu nome, não me abandone, gostaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia teu nome, não me abandone Não me abandone, não me abandone, não Não me abandone jamais Não me abandone jamais, não Não me abandone, mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço seus passos, eu vejo seu ser Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me abandone, não me abandone jamais Você diz não saber o que houve de errado e o meu ouro foi Que estar ao teu lado gostaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia teu nome, não me abandone, gostaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia teu nome, não me abandone, não me abandone, não me abandone, não Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais